Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, eu já apresento pra vocês aqui o novo server que acabou de ser lançado Mano, eu nunca vi esse server Funciona pra 1.0.5 e 1.0.6 Funciona nas duas versões Aqui você pode ver que é o lobby Aqui aparece o Open Level 50 No lado direito aparece o Money O tanto de pessoa que tá online O meu nome e meu TPS Aqui são algumas partículas Quero pegar a partícula de lava Eu clico nele aqui Deixa eu ver Acho que eu só posso pegar de portal mesmo Eu peguei de portal e fica esse negocinho me seguindo aqui Olha que da hora Esse negocinho me seguindo aqui Vamos ali em cima, vou mostrar pra vocês o que tem aqui Aqui aparece o inventário New Minigames Em breve vai ter Spliff Jurassic Park ali, o nomezinho O IP dele, galera Jurassic-park.mcp1.com A porta 19132 131, quer dizer Vai estar na descrição pra vocês Aqui ele tem 1 vs 1 Se eu clicar aqui, outra pessoa clicar Já vai direto já Tá vendo? Aqui Skywars Team Que é o de time Você pode ver que tem bastante pessoa ali Aqui o Mutanty Run Tem 2 de 10 ali Então eu vou jogar daqui a pouco Hunger Games Que seria o Survival Games Tá aqui em cima, tá vendo? Tem 3 fases Tem 3 fases ali E aqui o 1 vs 1 que você vai voltar, né? E sempre aparece quando alguém entra Alguém sai do server Aqui é o top de Marços Top de você que mais jogou aqui Esse server aqui eu acho que nunca tinha aparecido Acho que o cara acabou de atualizar pra nova versão Vamos ver aqui Skywars dá pra jogar aqui, ó Skywars Teams E aqui dá 1 de 1 de 1 E eu acabei de entrar Vamos esperar aqui, ó 59 segundos Tem 16 pessoas de 75 Não sei se a galera vai entrar aqui Tem um cara ali em cima Ali embaixo Deixa eu dar uma olhada Só aparece o nomezinho dele mesmo Ele tá bugadão ali embaixo Vamos esperar aqui Eu acho que não vai começar Porque não tem pessoa suficiente, galera Esse aqui é o server novo Espero que você escuta aí Enche o server Agora eu vou mandar pra vocês os salves Agora apareceu muito salve Comparação ao primeiro vídeo Então vamos lá Um salve pro Eu acho que é isso Matheus Game Vai dessa Fiuza Que sempre tá nas lives Demo Tag Park Stream Santiago Santiago Um salve pra você Deixa eu ver aqui mais Um salve pro Marcos Daniel Garcia LucasGame00XJ Um salve pro Valtemir Gomes Nicolas Daniel Um salve Guedes GabrielGamer0 DudleyGameplays Breno Leal Aton Evolution Junior Um salve pro J-G-R Gameplays Luiz Fernando Esporte Inakamuro E vai começar A gente tá duas pessoas Será que vai começar? Ah, começou sim Ai, caramba Deixa eu ver onde eu parei Inakamuro RayGamer777 Luiz Fernando Esporte Júlia Breno Dias Hubert Hubert Júlia A Júlia de cima ali Angel Gabriel Deixa eu ver aqui KaiGamerMCP KawandiSouza12 Paulinho E Diogo Gomes Galera Esse foi todos os salves Desse vídeo aqui Se curtiu Deixa aquele like Compartilha com os amigos aí E na descrição tem Peça o seu salve Você pede o seu salve Lá vai aparecer aqui E o cara já caiu Eu já tô aqui andando Valeu galera Tchau Tchau